Encoraçado Coração Encoraçado Coração Encoraçado Coração Encoração Encoraçado Coração Encoraço Encoraçado Coração Concor é a história botarlos Pra você visão Sempre que me rodou A mãe que serve não ler Ai sou fairy COVID Coração Coração Doas tanto Doas tanto Me exp類 De tua inteira Doas tanto Doas tanto Já me encarço É o lugar da história No forão De sua Glória No forão De sua Glória 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.